Se para o Fox assino, quais as indicações, quais os efeitos colaterais? Ei, você tem essas dúvidas? Calma, eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar detalhe por detalhe tudo o que você precisa saber sobre essa medicação aqui. Para isso, eu preciso que você fique até o final, anote cada informação e não perca nenhum detalhe importante. Seja bem-vindo a um Descomplir, tem que ter mais? E para começar nosso vídeo com chave de ouro, já peço agora, agora mesmo, que você clique no botão de inscrever. Inscreva-se no canal Descomplica Enfermagem e faça parte dessa grande família. Estamos com a meta de bater meio milhão de inscritos. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar esse efeito, mas não depende de mim, depende de você. Então clique no botão de inscrever, inscreva-se e faça parte dessa grande família. Família Descomplica Enfermagem. Agora vamos para a nossa aula, vamos falar sobre o Ciprofloxacino. Ciprofloxacino é um antibiótico. Por ser um antibiótico, ele atua onde? Atua matando as bactérias. Então a gente utiliza infecções bacterianas. E qual é o mecanismo de ação do Ciprofloxacino? O Ciprofloxacino vai atuar diretamente no DNA das bactérias. Ele vai atuar ali no DNA bacteriano, impedindo a sua replicação. A depender do antibiótico, ele vai agir sobre lugares diferentes da bactéria. Por exemplo, a azitromicina amoxicilina age na parede celular. Já o Ciprofloxacino vai agir no DNA bacteriano, impedindo-se a sua replicação. Ivo, para que serve o Ciprofloxacino? Quais são as suas indicações? Ele é muito utilizado para infecções do trato urinário. ITU, infecção urinária. Mas ele também é utilizado para prostatite, ou seja, inflamação na próstata. Osteomielite, que é uma infecção no osso. Infecções de pele de tecido mole em diabético, como por exemplo, a própria celulite elizipela. Diarreias bacterianas. Febre tifoide. Otite externa. Observe que a amoxicilina é utilizada quando tem uma otite média. Já quando a otite é externa, a gente utiliza mais como utilizar o Ciprofloxacino. E os efeitos colaterais? Ao utilizar o Ciprofloxacino, quais são os possíveis efeitos colaterais? Quer dizer que ele sempre vai apresentar? Não. São possibilidades de sintomas que ele pode vir a apresentar. Quais são eles? Dispepsia. Náuseas. Vômitos. Elevação das transaminadas, que são enzimas. Dor abdominal. Neurotoxicidade com alteração do estado mental. E o paciente pode ter alucinações, especialmente no público idoso. Artralgia e artrite, que são reversíveis, dor nas articulações. Erupções cutâneas e cefaleia. Meu Deus, Ivo, eu vou apresentar tudo isso daqui se eu for tomar Ciprofloxacino? Não, pode ser que você não sinta nada. Pode ser que você sinta uma náusea ou vômito ou alguma alteração de pele. Não quer dizer que você vai sentir todos eles ou algum deles. Pode ser que você sinta. Pode ser que não. Tá bom? Não é uma regra. Outra coisa que a gente precisa conversar é quanto à dosagem. Qual é a dose que a gente vai utilizar do Ciprofloxacino? Depende. Se a gente estiver falando de adulto, na apresentação por via oral, posso utilizar de 250 a 750 miligramas de 12 em 12 horas. Duas vezes ao dia. Se for na dose endovenosa, de 200 a 400 miligramas também de 12 em 12 horas. Nas crianças, por via oral, as doses medicamentos na criança, ele é o peso. Então, por via oral, de 20 a 30 miligramas por quilo por dia. A gente vai dividir em duas doses também em 12 em 12 horas. E por via endovenosa, 10 miligramas por quilo por dia, dividido também em duas doses, ou seja, de 12 em 12 horas. Qual é a apresentação? Eu vou ter o Ciprofloxacino em comprimidos de 250 e de 500 miligramas. E também vou ter a solução injetável, onde vou ter 200 miligramas em CML e 400 miligramas em 200 ml. São duas apresentações, comprimido e solução injetável. É importante que a gente saliente aqui que a ingestão com alimentos reduz os efeitos colaterais sobre o trato digestório. Lembra, quando você dá para o seu paciente a azitromicina, que dá muito próximo de alguma refeição, ele vai sentir náuseas, enjoo, diarreia. Já com o Ciprofloxacino, é o contrário. Se você dá próximo das refeições, essa chance de apresentar sintomas gastrointestinais, elas melhoram. Elas vão ter um alívio, uma possibilidade maior de não ter esse tipo de sintomas. Bem como ele aumenta os níveis cédicos da varfarina. A varfarina é um anticoagulante que atua sobre o metabolismo da vitamina K. No fim das contas, o que você precisa saber? Que se o paciente faz uso de varfarina e de Ciprofloxacino, muito cuidado com sangramentos espotâneos. Porque varfarina é um anticoagulante, já evita com que tenha sangramentos ali. E se ele faz uso de Ciprofloxacino, aumenta ainda mais, aumenta o efeito da varfarina. Então, muito cuidado. E também, não deve ser uma medicação que não deve ser usada na lactação. Ou seja, as mamães que estão amamentando. Ok? Então, essa foi a nossa aula simples e rápida sobre Ciprofloxacino. Nós que somos da enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a gente precisa dominar isso aqui com essência. Afinal, o enfermeiro apraza os medicamentos, técnico que a enfermagem administra os medicamentos. E a gente tem muita dúvida sobre os medicamentos, qual pra que serve, quais são as doses. E pra te ajudar, existe esse material aqui, que é um guia prático de medicamentos para a enfermagem. Onde lá tem simplesmente tudo que você precisa saber sobre os medicamentos em um só lugar. As indicações, a posologia, a apresentação, as contraindicações, os cuidados de enfermagem, tudo em um só lugar. Esse material eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo pra você ter acesso. Se eu fosse você, eu pegaria esse material agora mesmo, baixava, deixava salvo no celular. Pra quando você estiver no seu plantão, ó, ficar ali sempre em curso dando esse material. Maravilha? Show de bola? Foi um prazer tê-lo vocês em mais uma aula. Se você gostou desse vídeo, não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal, inscreva-se e faça parte da família deles com um clínico de imagem. Pra mim foi um prazer tê-lo vocês em mais uma aula e eu te espero na próxima aula. Valeu pessoal, até mais!